Miúda pequena Sem porta, tem carros caros E perfume de marca Na quarta parou Ela nunca trabalhou Só tem dez a seis Mas o que faz não é de bem Não é de bem O que faz não é de bem Não é de bem, não E no bairro quando ela passa Só dizem, tá saindo bem E no bairro quando ela passa Só dizem, tá saindo bem E no bairro quando ela passa Só dizem, tá saindo bem E no bairro quando ela passa Só dizem, uau xomona Uau xomona Ela só quer gota de massa E ninguém da sua idade Não se importa com o futuro Só se importa com a vaidade Tem uma saia que mata homem Como disse proletário Se alguém se mete com ela Ela te manda, vai pro cá Ai, tudo que tenho é meu Ai, ai, nunca roubei ninguém Ai, me deixe meu futuro Ai, se faz é pro que quero Porque quer Uau xomona Ela é Uau xomona Já andou com o joaquim Que era da muda prima Quanto mais mal falada Mas ela tá em cima Sua conselho dos pais Pra ela tanto faz Quanto mais o teu C.V. Barrabás A massa que pega Humilha todo mundo Pensa que ninguém Sabe das suas fintas E a Niki cantou O tempo vai e vem Lê deixa sofrer Ela também não é ninguém Meio da pequena Você me dá pena Tens de estudar Em vez de fazer cena Ai, não faz só cena Olha que o tempo vai e vem As vaidades também acabam Ai, tudo que tenho é meu Ai, nunca roubei ninguém Ai, ai, me deixa meu futuro Ai, se faz é pro que quero Ela é Uau xomona Ela é Uau xomona E não barro quando ela passa Co-divinho Tá saí bem E não barro quando ela passa Co-divinho Tá saí bem Mas não barro quando ela passa Co-divinho Uau xomona Uau xomona Pequena Uau xomona E não barro quando ela passa Co-divinho Tá saí bem Mas não barro quando ela passa Co-divinho Tá saí bem Ai, não barro quando ela passa Co-divinho Tá saí bem Meio da pequena Tá saí bem Deixa lá de cena Tá saí bem Uns tem veneno Tá saí bem Meio da pequena Tá saí bem Deixa lá de cena Tá saí bem Não tem veneno Tá saí bem Tá saí bem Assanhada